Olá, este é o Reconquista no Minuto. Há menos 9 mil eleitores no distrito de Castelo Branco desde as últimas eleições autárquicas em 2017. Este é o tema principal do Reconquista desta semana, em que damos conta que das 120 freguesias, apenas 3 não perderam eleitores nos últimos 4 anos. Neste jornal falamos também das obras nas extensões de saúde de Cebolais de Cima e também de Alcaim, estão previstas. Ainda também notícia uma nova candidatura à Câmara Municipal de Castelo Branco, uma candidatura independente liderada por Rui Amaro Alves. Neste jornal falamos também de futsal. A Federação Portuguesa de Futebol não aceitou o Ladoeiro na 1ª Divisão, apesar da equipa de Idanha ter ganho o título. É também notícia a história de Noa, que apaixonou o país. O menino que se perdeu em Proença à Velha já está em casa. A Piscina Praia de Cachal Branco abre já no próximo fim de semana. Estes e outros temas para ler no Reconquista desta semana.